Pode jogar a primeira pauta, da qual a gente até deu uma introdução aqui. Equador, em estado de guerra, enfrenta terror do tráfico pelo terceiro dia. O terror se impôs após a fuga de Adolfo Macias, conhecido como Fito, chefe da principal quadrilha criminosa do país, dos choneiros, que estava detido em uma prisão de Guayaquil. Professor Eduardo Vieira. Bom, gente, o que acontece? Existe um livro escrito pelo C.S. Lewis que é sensacional e acabaram de lançar uma edição maravilhosa desse livro. É uma trilogia, na verdade. Lançaram num volume só, chamado A Trilogia Cósmica. Nesse livro, o C.S. Lewis ensina duas coisas absolutamente cruciais que nós ainda não aprendemos. Nós, eu digo, a sociedade de modo geral. Primeira coisa, o mal não é uma força da forma como nós estamos habituados. O mal não permite diálogo. O mal só entende uma linguagem, que é o confronto. Violento. Você não consegue desativar o mal sem um confronto violento. Outra coisa que ele ensina é exatamente até que ponto de violência você tem que chegar para você anular o mal. São duas questões muito conectadas que o povo, vamos dizer, chamar entre aspas assim, as democracias liberais vêm com muita dificuldade. Porque nós estamos num mundo do fofinho, né? Tudo tem que ser fofinho. Nós estamos num mundo onde a roupa da pessoa importa mais do que o conteúdo. Nós estamos num mundo onde a retórica da pessoa importa muito mais do que o que está sendo dito. Não é verdade? Então, o que nós estamos vendo aí é a demonstração da disposição que o mal tem de acabar com a nossa raça. Porque o que aconteceu no Equador vai acontecer em qualquer lugar onde o bem... E eu falo o bem mesmo, tá? Não tem relativização, não. Existe o bem, existe o mal. É a única polarização efetivamente real e coerente, tá? Caim e Abel. Então, todo lugar onde o bem avança, o mal quebra tudo, tá? A não ser que a gente quebre tudo antes, né? Que é o que aconteceu no El Salvador. Pergunta se lá o mal está se sentindo bem, né? Pergunta se lá o mal faz passeata dizendo que vai matar todo mundo. Pergunta lá se o Hamas, né? Se os apoiadores do Hamas, só para dar um exemplo de um dos tentáculos do mal, caminham pelas ruas dizendo que cristão vai morrer. Pergunta. Não rola. O que aconteceu nos Estados Unidos quando você teve a ascensão do Donald Trump? Donald Trump é um cara que joga parcialmente dentro do nosso time. Na balança de valores, ele está do nosso lado, né? Com todas as críticas que possam ser feitas a ele. O mundo não é preto e branco, né? E o Trump é bem mais claro do que, por exemplo, o Biden. Assim que o Trump chegou no poder, Black Lives Matter quebrando tudo, queimação na rua, porrada comendo. Por quê? Porque é assim que funciona a bandidagem. A bandidagem não dialoga. A bandidagem finge que dialoga. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei para todo mundo. Olha só, galera, vocês que têm amigo regressista, vocês vão perder essas amizades agora. Agora, logo no primeiro ano, primeiro semestre. Porque toda a tolerância que eles mostraram para vocês durante a vida inteira, onde a gente teve regimes de esquerda aqui no Brasil, toda a tolerância foi falsa. Agora você vai ver quem é teu amigo mesmo. E todas as vezes que você tiver uma ascensão de um pensamento, de uma retórica, de uma ação mais conectada ao bem, e o elemento crucial de ódio dessa turma é isso aqui, tá? É isso aqui. É Jesus, tá? Toda vez que você tiver uma pauta conectada a isso, você vai ver o mal se levantar em toda a sua fúria. E o que a gente tem que fazer contra isso? Ora, só tem uma única solução. Uma. Não tem duas, não. Só tem uma. É baixar o sarrafo. É baixar o sarrafo de forma contundente. De forma contundente. Aí você vai dizer, pô, mas Eduardo, aí é uma coisa meio intolerante. Não, intolerante. O que é tolerância, né? Tolerância não é um valor, não é verdade? Você tem que tolerar o mal. Se o cara agride um parente meu, cara, ele tá frito na minha mão. Então, vão pegar os pedaços deles espalhados por aí. Eu tô sendo intolerante? Lógico que não. Eu tô sendo justo. A gente não tem que ser tolerante jamais na nossa vida. A gente tem que buscar a justiça. Eu passo a bola aí porque isso tem assunto pra horas. Obrigado, Eduardo. Diogo Forjás. Tá sem o áudio, Diogo. Oh, perdão. Fechei o microfone pra atrapalhar aqui. Esqueci de abrir. Eu vou falar do aspecto político, porque eu sei que o aspecto da violência, o Renato deve estar com a bala na agulha ali. Eu tô tentando disparar. Vou deixar o aspecto pra ele. Olha, eu acho que o que tá acontecendo no Equador é uma consequência de uma mudança na zona de influência na América do Sul, resumidamente. Perceba que o conceito de narco-estado, bem como o conceito de estado falido, crescem na América do Sul, justamente com a aproximação, a intensificação da aproximação da China. Quanto mais o Partido Comunista Chinês entra no continente, quanto mais ele se aproxima, mais o narco cresce. Se o narco, se o crime, quando organizado, é uma ferramenta, bom, já dá pra entender, no meu entendimento, de quem é esta ferramenta. Esse conceito de narco-estado, de um tempo pra cá, parece mudar relativamente. Por quê? Você tem uma mudança de posicionamento dos americanos, inclusive dos democratas, em relação à projeção de poder da China, dos europeus, e eles vão surtir efeito aqui no Brasil. Daí você tem a eleição do Milley, com discurso anti-China, na Argentina. Daí você tem o assassinato do candidato de direito na Equador, ainda durante a campanha. Você tem os 14 narcotraficantes colombianos executados pelo próprio narcotráfico. Eram justamente aqueles que faziam o ponto de conexão entre o narco-negócio e o narco-estado. Então, pra além do grande reservatório de drogas que o Equador se tornou, eu acho que há um significado importante no que diz respeito ao equilíbrio de poder. Todo esse desequilíbrio entre o projeto de narco-estado e narco-negócio começa justamente depois que há uma mudança de posicionamento de fora e essas mudanças por aqui. Então, eu acho que é uma consequência de um movimento maior que muda a zona de influência no continente. Parece que o narco-estado começa a voltar ao status de narco-negócio. E aquela velha história, não há lealdade entre os desleais. Então, toda vez que um autocrata, qualquer que seja a ideologia que ele diz que tem, atinge o nível de poder que ele precisa, que é o que o Renato falava antes, ele descarta as ferramentas que ele não precisa mais. Portanto, essas estruturas estão fadadas ao descarte. Ou porque os adversários dos seus patrocinadores aumentam a influência, como parece que acontece agora, ou porque os próprios patrocinadores não precisam mais deles. Há narcotráfico na Venezuela. Não há mais os narcotraficantes civis. Agora eles são militares. Então, assim, eles eram civis. Eles eram amigos do regime. Até o regime não precisar mais deles. É assim que funciona. Então, acho que essas estruturas, enquanto veículos de poder, de repressão, de poder violento, para exercer influência na sociedade, afinal, o controle político passa, no meu entendimento, por duas mãos. A mão que oferece e a mão que ameaça. É o equilíbrio das duas que te mantém no poder. Se você oferece demais, sem ameaça, o cara não te respeita e te dá o chapéu. Vimos o que aconteceu depois do Mensalão. Só ofereceu, não ameaçou, dançou. Se você ameaça demais, você cria resistência. Primeiro sinal de fraqueza, você tomba. É o equilíbrio entre as duas mãos que te permite controlar. E como é bom ter uma mão de violência que não responde ao Estado, não responde à imprensa, não responde a ninguém, tem apoio político, e, se for preciso, assassina os seus opositores. Então, é nesse sentido que eu enxergo uma das ferramentas. Não à toa, inclusive, o Partido Comunista Chinês investe tanto em portos. Os portos dão controle de saída de droga, entrada de droga, contrabando. Então, quanto mais eles investem em portos de outros países, mais ferramentas eles têm para aparelhar, inclusive, o crime organizado, tanto seja ele o ilícito direto ou na política ilícita indireto. Então, resumidamente, acho que é uma ferramenta geopolítica que serviu, e ainda serve em algum nível, ao Partido Comunista Chinês na América do Sul e que, com a mudança na zona de influência, tanto dos interesses da Rússia quanto dos europeus, dos americanos, começa a sentir o efeito desta mudança. Não à toa, depois do Carvajal, do Avrov passar por aqui e tudo mais, a gente começa a ver esses casos todos eclodindo em Portugal. Quer dizer, houve uma bagunça na estrutura do narco e eu acho que ela é resultado desse processo. entendo que a tendência agora lá no Equador é que, concluindo, a tendência lá no Equador é que haja uma escalada no combate ao tráfico que deve parar em algum momento com um acordo que nós não vamos saber o que aconteceu. Até a Karina comentou isso ontem com a querida Miquelinho comigo, em algum momento a gente não vai saber o que aconteceu e a coisa fica pacificada novamente. Eu acho que a tendência é por aí. Obrigado, Diogo. Renato? Perfeito. Inclusive o exemplo que ele deu da China foi um exemplo melhor do que o que eu poderia dar no início que eu falei de Cuba, da Coreia do Norte. Na China, que é o modelo hoje mais próximo do soviético, mais próximo do que o Stalin, a China estimula o roubo dentro da China, tem impunidade lá para ladrão, para assassino, para droga dentro da China, porra nenhuma, tem mais câmera do que gente, né? Agora, ao mesmo tempo, eles usam as gangues para matar mesmo, já houveram várias, dezenas de casos comprovadamente de dissidentes em Hong Kong, em Macau, em vários lugares que foram assassinados por gangues pagos por agentes estatais, não é isso? Os caras usam o crime como ferramenta, eles não estimulam o crime por estimular, eles utilizam como ferramenta, não é isso? Você não tem, não existe amizade com comunista, os caras é tudo instrumento, não é isso? É realmente a igreja de Satanás, não é? Mas voltando ao ponto principal, que esse era a discussão do ponto anterior, voltando ao ponto principal, em relação ao que o Paulão falou, de vocês doarem pelo Pix, eu acho muito meritório, só que quando você doa pelo Pix, você está se doxando, todas as pessoas que doaram para Bolsonaro no Pix, eles estão listados com CPF e tudo, lá na, como é o inquérito do fim do mundo, sei lá o que, como é o inquérito das fake news, que você quer que seu CPF esteja numa lista de pessoas que nunca vão ser aprovadas em nenhum concurso público, você quer que seu CPF esteja numa lista que deve estar provavelmente na mão de todos os juízes militantes para perder todas as ações ou no mínimo sua ação ficar parada de nunca receber nenhuma licitação, o ideal de canais como esses era primeiro o que a gente está transmitindo aqui, vocês acham que daqui a cinco anos o YouTube vai permitir que a gente diga o que a gente está dizendo aqui? Muito provavelmente não, o ideal é que esse tipo de discurso da verdade, todo esse conteúdo começasse, a gente pode transmitir aqui enquanto eles permitirem, mas a gente sabe que não vai ser para sempre, o ideal era que isso começasse a ser transmitido em lugares onde é incensurável, como o nosso TR, e que as doações para esses canais começassem também a ser feitas através de meios incensuráveis e que não doxasse, que não deixasse a identidade do doador vulnerável, como em Bitcoin através da Lightning, é bom a galera começar a pesquisar isso, viu Paulão? E começar a aceitar Bitcoin, aceitar Bitcoin, inclusive muitas pessoas que tem medo de doar que não doariam hoje, iam passar a doar porque o cara não ia se expor, não é isso? Não expor o CPF dele no sistema estatal, né? Para fazer a doação. Eu recomendo altamente falar com o Bismarck, falar com a galera, transmitir no nosso TR e aceitar a doação pela Lightning, você faz o favor assim mesmo. Olavo se fodeu no final da vida, Olavo se fodeu porque ele teve problema com a Receita Federal lá, porque ele recebia pagamento através do PagSeguro. Se ele estivesse recebendo pagamento através de Bitcoin e de Estêbo, ele não ia ter sido denunciado, ele não responderia administrativamente por pica no final da vida, ele não se fodeu lá com a Receita Americana, tomou uma puta multa no final da vida, não foi? Que se não pagasse ia para a cadeia. Nos Estados Unidos, meu irmão, se você não pagar multa de trânsito, você vai preso, porra, não é como o Brasil não. Imagine coisa tributária, né? Estudar aí, que aceita de dinheiro pela Lightning, vai lá na Foxbit, vai lá na BIPA, compra um Bitcoinzinho e manda aqui, que o seu CPF não vai estar no banco de dados para expurgo, não é isso ou não? Nosso canal está aqui no YouTube, mas também está lá no Odyssey, está lá no Rumble, está lá no nosso TR, que nunca vai ser derrubado em poucos anos. quem não souber usar VPN, quem não souber usar Bitcoin, nosso TR, não vai ter acesso a esse tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui, viu? Esse ar real vai ser absoluto e nem o passado. Você não viram que apagaram o passado de... eles apagaram até os vídeos iniciais de Monark comentando o jogo, não foi? Como é o nome da plataforma que você está mencionando, Renato? Uma plataforma que você pode rodar um servidor em qualquer lugar do mundo e esse vídeo nunca vai poder ser proibido é NosTR. N-O-S-T-R. Isso. Isso. N-O-S-T-R. E também você consegue monetizar o conteúdo nessa plataforma através de Bitcoin. Do mesmo jeito que você recebe Pix, você podia botar aí arroba não sei o que lá do wallet of Satoshi e receber Satoshi. Não entendeu o que eu estou dizendo? O cara que está ali doando não vai ter o CPF dele em lugar nenhum para ele se fuder, não é isso? A receita de nenhum país do mundo vai saber que você recebeu essa porra e o cara que está doando também está seguro, não é isso ou não? Não é seu dever garantir a segurança do seu doador ou não? Hein? Desculpa, Renato. Eu entendo, só que eu sei que ainda há muito mistério para a maioria das pessoas com relação às criptomoedas. Isso acaba... O que acaba acontecendo é que muitos não aderem e daí é necessário que a gente ainda tenha uma... Por exemplo, o que a gente alcançaria de doação, por exemplo, trazendo o nosso aqui como caso, não é? Não pode aceitar de doação, mas dinheiro entra, não é isso ou não? Como? Aceita tudo. Você tem que aceitar tudo. Não tem que dar alternativa para o cara, não é isso ou não? Dinheiro, aceita a porra que for. Aceita até Bolívia Zimbabuano. Você vier com um baú aqui de peso argentino, eu aceito. Você não aceita. Aceita a porra toda. Agora você tem que aceitar o outro também, não é isso ou não? Tá certo. É isso aí.